Fala aí, queridos, tudo bem? Quando você vai se tornar um youtuber, um produtor de conteúdo, eu jogava o jogo game profissionalmente, você tem que fazer tudo por etapas. Se você perguntar pra qualquer pessoa que trabalha na área, sei lá, pega um ProPlayer de FPS, pega um streamer que você gosta e vai ver. O cara vai ter todas as etapas do trabalho dele. E a etapa começa, ah, eu joguei muito não sei o que na lan house, eu comecei a brincar muito no site online e tal, e aquilo me inspirou, eu conheci algumas pessoas, enfim. Tudo tem etapa por etapa. Nessa profissão e nessa carreira, uma das coisas também que tem etapa é a montagem do seu setup. Então, o meu primeiro PC, eu tive antes de chegar no PC que eu tô hoje, outros quatro computadores só focados pra produção de conteúdo. Então, eu pesquisava a placa de vídeo, eu pesquisava a placa-mãe, eu pesquisava a loja, eu pesquisava tudo. E você vai dando passo por passo até alcançar aquilo que você tá procurando. Jogos também são a mesma coisa, o que você vai especializar, qual rede social você vai bombar mais, tudo. Nada nesse mundo você consegue fazer de uma vez só. Tudo é devagarzinho. Tem aqueles fenômenos que tudo bomba, mas normalmente você tem esse step-by-step. Então, se você entrar às vezes, tipo, no canal do YouTube, num caso, tem dois milhões de inscritos, mas aí no Instagram tem 30 mil seguidores, aí ele vai falar, não, mas eu nunca me preocupei com aquilo. Enfim, tudo é por etapas. No meu ponto é que eu montei todo o meu setup por etapas. Hoje eu tenho dois cenários de gravação, né, que é aquele ali e esse aqui. Eu tô pouco usando aquele ali, mas ele ainda fica como um cantinho pra eu sentar, pra eu jogar um videogame. Tem a minha estante, tem aqui o meu monitor, o meu mouse, o meu teclado. E cada coisinha eu fui montando, uma por uma. Passo por passo. Tem um passo que ele é importante de qualquer maneira, você nunca pode esquecer dele, que é a sua saúde, jovens. É sério. Quando você tá começando nessa carreira, você tem que se importar com a sua condição de saúde, com o seu estado físico. Se você não tiver de bom humor, se você não estiver saudável, você não vai conseguir produzir um conteúdo legal. Se você tá estressado, você brigou com a sua namorada, você não vai conseguir se concentrar no jogo. Se você tá com dor nas costas, você não vai conseguir ter um desempenho bacana na hora que você for jogar uma partida de FIFA. Você não vai conseguir. É fora do real. E é por isso que a gente vem pra uma das peças que talvez seja a peça mais importante quando a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Eu tenho um histórico com isso, porque eu já recebi lá no comecinho do meu canal e agora eu tô numa etapa master. Eu acho que foi a peça que faltava. É maravilhosa. E vocês estão vendo ela agora. Mas só um pedacinho dela, porque ela fica aqui. Antes de você só pensar que é uma campanha publicitária, me deixa explicar tudo. Essa é a minha terceira cadeira gamer. E você vai até pensar, ah, não é muito caro essas cadeiras gamer, não é... Mano, calma. Eu vou ter um link aí no topo da descrição, que é o link do site da DX. Entre lá no site e dá uma olhada em todos os produtos. Tem algumas cadeiras que tem um preço realmente muito bom e a qualidade da DX é incrível. E eu vou mostrar pra vocês aqui, sim, nesse vídeo a qualidade das cadeiras da DX. E também tem um cupom de desconto. Então dá uma olhada. Tem muito modelo lá no site. Você pode ver vários modelos. Mano, eu tive que parar tudo, porque é o seguinte, a DX entrou em contato comigo, porque eles vão dar um mega cupom de desconto pra vocês. Eu não sei de quanto que é o cupom. Sei que você tem que clicar aí no site da DX, coloca a cadeira no carrinho, lá embaixo tem cupom de desconto. Preenche lá. Patife. Tá aparecendo aqui assim, ó. Patife. E aí você vai ganhar um desconto surpresa. Eu não sei. Pode ser mil por cento. Eu não sei quanto que é. Não sei. Testa lá. Porque também pode ser sortido. Eu não sei como é que vai funcionar. Mas, mano, entra lá, coloca no carrinho, coloca Patife, e você vai ganhar um desconto. Vamos ver como é que vai ser, mano. Ah, e outra coisa. É por prazo limitado, mano. Esse cupom vai durar tipo dois ou três dias. Tem que testar agora. É esse final de semana. O mais rápido possível. Eu tô tentando ver com ele se eu consigo segurar até terça. Mas eu acho que é só até domingo. Então não perde tempo. Vai agora lá. É só a chance de ter uma cadeira dessa aqui, ó. Você quer? Você quer? Eu quero. Se quiser ir pras cabeças, você consegue ir pras cabeças pra uma cadeira absurda. Mas a nossa, você vai economizar bem também. E tem a opção do cupom de desconto. Então, se você pegar o produto, jogar e colocar o cupom de desconto, você vai ter um descontão legal pra comprar a sua cadeira. Mas que é que realmente tá importante assim? É muito importante, jovens. E eu estou falando muito sério. Esse dia eu fiquei oito horas em line. Fica oito horas na cadeira, sentado, jogando videogame. Pra você ver como você vai estar. E eu sei inteiro, mano. Eu não senti. E a cadeira influencia muito nisso. E ela influencia porque a sua postura é muito importante em você. Se você tem plano de jogar, você vai ficar muito tempo sentado. E às vezes só por lazer. Ah, joga videogame por lazer. Cara, você joga videogame por lazer, você precisa de uma dessa também. A diferença é absurda. E é sério. Se você já sentou numa cadeira dessa, se você sentou numa cadeira dessa, você sabe como faz diferença isso aqui. E faz diferença pra longos períodos, principalmente, cara. Então é muito bacana, vale muito. Eu vou mostrar pra vocês hoje a ISS que a DX me mandou. E é incrível. Eu vou mostrar pra vocês a IS-133, que é essa cadeira que eu tô usando aqui. Ela é maravilhosa. Ela é um outro nível. A DX tem um carinho muito especial quando ela vai colocar as cadeiras lá. Ela coloca de acordo com o seu tamanho, com o seu peso. Ela coloca todos os movimentos. Eu vou mostrar tudo que essa cadeira aqui proporcionou. E vou dar mais uma passadinha pelo resto das coisas. Mas vocês não estão ligados a diferença que isso aqui faz, velho. Eu tô falando muito sério. É absurdo. Mas antes de mais nada, se você realmente acha que vale, não vale. Ah, não é muito caro. Mano, dá uma pesquisada. Você vai ver que uma cadeira normal de escritório é praticamente o preço das cadeiras mais simples da DX e a diferença de qualidade. É ridículo, mano. É ridículo. É sério. Parece que as empresas... Nossa, é ridículo. Porque as cadeiras da DX são muito boas. A qualidade delas é muito superior. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu já tive três cadeiras aqui no canal. A primeira foi uma DX também. A primeira cadeira que eu ganhei foi um momento muito mágico pra mim. Aquilo já mudou muito a minha vida porque a minha cadeirinha era horrível. E aí eu peguei uma cadeira da DX e foi maravilhosa. Essa cadeira tá comigo desde o começo. Eu tive uma outra cadeira nesse meio tempo. Mas vamos dizer que o material do estofado dela não é tão bom quanto o da DX. E a DX... Vocês vão ver. Primeiro foi a DX. Depois foi essa outra cadeira. E agora eu tô com essa terceira... Com essa terceira cadeira aqui. É uma outra DX. A diferença da qualidade, da resistência do produto é um bagulho absurdo. E agora eu tenho essa terceira cadeira. Mano, essa cadeira é sério. Esse bagulho é muito louco. Eu montei ela muito rapidinho. É muito simples mesmo, né? Se você... A dica é coloca as peças em cima da câmera e vai montando uma por uma. A minha primeira foi muito difícil. A minha segunda foi mais ou menos. Mas essa foi muito tranquilinho. Rapidão. Coisa de 20 minutinhos. Ela tá montada e pronta pra sentar. E olha o tipo de coisa que essa cadeira tem. Ela inclina, como vocês já sabem. Você consegue ficar quase na horizontal. Dá pra dormir nessa cadeira. Tem muita gente que dorme nela, né? Assistindo live. Deita e apaga. Então já dá pra mostrar o quanto que ela é confortável com isso. Ela vem com uma almofada na cabeça. Uma almofada para a lombar. Ambas são opcionais. Eu não gosto, por exemplo, de usar a lombar pelo meu formato de coluna. Mas eu posso não usar. Se você tiver algum problema de lombar é importante. A Giovana tá usando na minha outra DX a almofada lombar. Porque ajudou ela a melhorar a postura dela. O braço dela tem 500 funções de ajustes diferentes. Eu posso rotacionar ele subir e colocar mais pra frente e mais pra trás pra que eu encaixe perfeitamente na mesa. E pra que eu tenha o alcance perfeito ao meu mouse e teclado. Uma função muito louca que ela tem também é esse negocinho que eu puxo e aí vira tipo uma caminha, velho. Eu consigo colocar os meus pés pra cima a gente fica muito tempo sentado o sangue circula mal. Você consegue colocar o seu pé pra cima ficar numa posição bem gostosa pra você jogar mais confortavelmente. Como eu falei a cadeira adaptada desde o cara que quer ser profissional também pro cara que às vezes quer jogar e dar uma relaxada. E essa função eu achei muito foda. Sem contar do ajuste de tamanho perfeito sem contar da qualidade do estofado que coisa maravilhosa. Tudo isso faz da DX ser a melhor cadeira possível. Então, mano, é sério. Entra no site. Só clica no site dos caras aí, tá na tua descrição e vai lá ver os produtos deles. Não julgue antes, né? Ah, muito caro. Não é. Tem um preço bacana. E é uma parada que pra sua saúde, brother, é muito importante. Eu vou pedir um favor. Quem de vocês tiver uma DX Racer aí manda um comentário, manda uma foto. Quem já sentou, quem já experimentou, dê o seu testemunho, tá? Pra não parecer que eu estou obtido ou coisa do tipo, né? Dê seu testemunho aí embaixo. Coloca nos comentários e fala, realmente, Pati ficou a disso, disso, disso. Ela é foda. E pode falar, ah, não gostei. Eu duvido, eu duvido que alguém vai apontar algum defeito. Porque não tem. É perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, DX, por mais esse presente. Era o que faltava no meu setup. E sim, encaixou com a cor porque ela é toda preta. Eu optei por essa. Eu estou muito feliz. Eu estou muito satisfeito. E principalmente com as lives que estão rolando na twitch.tv.com.br ou Pati. Se você ainda não me segue lá, siga. As lives estão indo muito bem. E isso aqui, filhão, está me ajudando a fazer maratona nessas lives, fi. Então é isso. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. E valeu.